Tô lutando pra ganhar o meu Dono do próprio negócio Sem sócio Sozinho Sempre agradecendo o que Deus me deu Tô lutando pra você Duvido tu fala isso Duvido ele fala isso Você tá ligado mano Fazer reta é golpício Aí Pra tu rimar é um sacrifício Pra você falar banho Com esse nariz vai ser difícil Não não tu é o gordinho Tá ligado meu parceiro Que eu chego de filhinho Teu gordinho tá ligado Isso é rimeleza Com seis meses Você já almoçava na porra da mesa Não meu mano Tá ligado não tuam Você mandou essa rima ali Isso aí é improvisação Por quê? A rima é lá no alto Esse é o nego drama Ele tem ódio no São Paulo Aqui é sem bobeira Com seis meses Já tinha estrogonofe Não tá mamadeira Aí Cê tá ligado mano Que bagulho é doido Doido de mano Apesar de é bem insano Tá ligado não moro Que eu te falo Nego drama Do patrocina Só que não me emprestaram E o bagulho é sério Nessa roupa é emprestada Você não tem casa Porque ela tá queimada Sua orelha Goma pizza E eu tô tranquilo Tá com o gordinho Cortou Patrocina a alimentação Não se ama na levada Não tô na improvisada E nego drama Não chegou Nem a porrada Na tua cara Como tu era pequeno Eu corro Big Mac Ele te deu a bajulete Chego na levada Meu amor Dá bajulete aqui muito legal O bagulho é muito doido Então te corta em corrugal Aí cê tá ligado Irmão vou até de manhã Cê é gordinho e pequenininho Porém cê tem um bakugã Parece mesmo Lembrei Lembrei 41 Sei lá de bocão É o desenho Deu muito velho pra isso Um velho abraço Da minha época É muito velho Tô tomando com o chão de velho Aí bandinho Cê tá ligado Que tu tá fugindo Vou explicar Por que seu tênis é todo colorido Cê tá ligado Irmão Eu vou até de manhã O tênis todo colorido Igual o cone da Detran Tá ligado Ele é o cone da Detran Tá ligado Mano Eu vou chegar até de manhã E o bagulho é muito sério Eu chego na levada E o drama Freque e amarelo Que nem uma rara O bagulho é todo Rilo na moral Não tá ligado Vanda fundo E você passa mal Sabe por que O kit não é o kit cat Esse casal Parece soldadinho De baquete Melhor amigo do homem é o cachorro Não chega te mandando Está ligado os povos Porque eu chego junto com o meu irmão Melhor amigo do homem é o cachorro Melhor amigo da tua mãe é o cartão Melhor amigo do homem é o cachorro Aí que você se ilude Seu melhor teu amigo é o coxil Tá cheio de ketchup É seu melhor amigo É seu melhor amigo Ah não atrapalha Quer falar que o meu irmão Veio cheio de decorada Tu vê cheio de nariz E ninguém tá falando nada Melhor amigo do homem é o seu Você é seu negro Você é titular lá no time do Botafogo Melhor amigo é o cachorro É o kit no fit cat Seu neném é o amigo Tá ligado é o contorrente Se liga na pancheira E você volta na pista Eu queimou a casa Até é inimigo do nutricionista Meu irmão Eu tenho ideia do teu irmão Eu vou chegar agora Mano Olha a improvisação Porque eu chego A rima tu não é linda Na tua escola Teu apelido era Miquimba Ai vários melhores amigos na casa Rapaziada As salvas de palmas Vais pra virar por favor 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 Que porra de cabelo é isso? Ai Lia falou aqui Quem ganhar a batalha Vou dar um beijo na boca Cadê ela? Valeu Lia Rapaziada Rapaziada Mão pro outro e muito barulho Para Lucas da Rocha e Samurai Mão pro outro e muito barulho Para Negodrama e Doug Mão pro outro e barulho Negodrama e Doug Mão pro outro e muito barulho Para Lucas da Rocha e Samurai Lucas da Rocha e Samurai Campeão da batalha do Tiger Tá feliz né Tá feliz né Tá feliz né Calma que vai ter o desafio Calma que vai ter o desafio Não perdeu o capato não Desafio Tem freestyle de campeão não Prêmio do campeão